Senhores conhecem as regras, obedeçam meus comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retorne. Vamos então acompanhar aqui na tela do Bande Esportes mais um confronto. Pra você que está ligado no canal de todos os esportes. Guilherme, Carcaça Miranda, Helder, Bebê Monstro. Pra você se identificar, o Guilherme com calção negro e as luvas com detalhes na cor azul. Helder, Bebê Monstro com calção azul e os detalhes das luvas na cor vermelha. Previsão de 3 rounds de 5 minutos. Mais um lutaço pra você ligado na tela do Bande Esportes. É o peso meio médio. Já vai ali pressionando o Guilherme, Carcaça Miranda, apertando ali o Helder, Bebê Monstro, colando o Helder nesse momento na grade. Veja como ele pressiona ali, com o cílio da cabeça, pressiona o peito. Mas ele inverteu, girou bem, foi esperto. O Helder, Bebê Monstro. Isso, à esquerda, no vazio do Guilherme. Outra vez, tentou um chute baixo. Tem sinal, quer luta. O Helder foi pra cima. Respondeu bom, Guilherme. Outra vez, clinchou. Tentou ele pegar. Pra aplicar a queda, o Helder, Bebê Monstro, pegou. Jogou bonito pra baixo o Helder, Bebê Monstro. Bela queda, Roman. É, o Helder, Bebê Monstro, pra quem acompanha a carreira dele, sabe que ele é um atleta muito forte pra categoria. Agora tem que defender o braço, hein? Sem dúvida. Conseguiu uma bela queda. Você vê que ele tirou o adversário do chão. Pra mim, tá claro que o Guilherme, Carcaça, quer a trocação. E o Helder, Bebê Monstro, já prefere a luta de solo. Tentou ajoelhada ali o clinch e ajoelhada do Muay Thai. Não conseguiu encaixar. Vai na combinação. Deve direto o Helder, Bebê Monstro. Responde agora o Guilherme. Chute baixo sem muita força. Chute agora na linha de cintura do Guilherme. Carcaça. Início apenas de luta. É o primeiro round pra você ligado no canal de todos os esportes. Tento ali à esquerda o Helder, Bebê Monstro. Depois o chute baixo na trocação boa à direita. Foi bem na movimentação. Os dois no centro da Arena Jungle são os guerreiros da Arena. Que você acompanha aqui na tela do Band Esportes. É o Jungle Fight 82. Daqui a pouquinho tem as três lutas valendo o cinturão. Três super confrontos pra você. Menos de três minutos para o final do primeiro round. Você curtindo o melhor do MMA comigo. Romão Laurito, Kalim Cachuteu, Adriana Reide. Tenta ali o Jeb de esquerda. O Helder, Bebê Monstro, responde agora também. Com o golpe com o punho esquerdo do Guilherme Carcaça. Jebzinho curto do Helder. Trabalhou bem a combinação. Foi bem o Helder, Bebê Monstro, nessa combinação. Isso é um, dois. De novo tenta o Jeb. Passa a esquerda no vazio. Tenta a combinação. Entrou. E deu a impressão que entrou a esquerda. Deu até uma desequilibrada. O Helder, Bebê Monstro. Boa à direita do Helder. Os dois vão se movimentando. Boa. Mais uma vez um Jeb de esquerda. Buscou ali o single leg para aplicar a queda. Colou na grade, trouxe de volta. Está grudado ali nas costas o Guilherme Carcaça. Agora se engrampou nas costas. Conseguiu uma bela posição. Usou bem a grade. Empurrou o pé para conseguir derrubar seu adversário. Passou os dois ganchos. E agora está ali, ó. Mochilado nas costas. Muito inteligente o Guilherme Carcaça. Mochilado nas costas. Vai tentando passar a cana do braço esquerdo no pescoço do Helder. O Helder em pé vai pensando como vai se livrar daquela pegada. Tenta pressionar o ritmo. Um minuto e trinta e cinco para o final deste primeiro round. O ideal seria aí que o Guilherme Carcaça tivesse conseguido fechar o triângulo na cintura do Helder Bebê Monstro. Porque é difícil segurar a posição. Aí tenta agora buscar ali nas pernas. Aplicar a queda. Olha lá embaixo o single leg. Aplica bem a queda o Helder Bebê Monstro. Mas vai buscando ali a perna. Naquele momento. Olha só tentando ali a chave. Mas escapou bem o Helder. Ó. Chave de olho reto. Escapou bem o Helder Bebê Monstro. Está encaixado, hein? Olha lá. Encaixada a chave. Vai tentar fugir. Guilherme Carcaça foi esperto. E o Helder também. Saiu do golpe. Saiu da chave. Está por cima. Colocou na guarda agora nesse momento. Mas quem vai ali castigando com alguns golpes é o Helder Bebê Monstro, Romain. É. O Helder Bebê Monstro foi muito técnico. Soube defender bem a posição que estava encaixada. Agora o Guilherme Carcaça tem um chão muito arístico, hein? Aí você vai acompanhando. Colocou ali na guarda o Guilherme Carcaça. Está o Helder ali no seu encalço. Fazendo a movimentação. Aí vai por cima. Menos de 30 segundos. Você acompanhando no canal de todos os esportes. Aí tenta fazer a movimentação. Aí tenta fazer o giro. Vai buscando ali. O Guilherme Carcaça pelo menos tentar travar. Mas o Helder está em uma posição boa agora. Do alto curto com o pinho esquerdo. De novo. Vai na sequência. Vai na combinação. Tem que tomar cuidado ali com o trabalho de pernas. Porque vai buscando a chave de braço ali o Guilherme Carcaça. O Guilherme Carcaça tentou o triângulo, mas o Helder Bebê Monstro estava esperto. Posturou na hora correta. Tivemos um excelente primeiro round, Ivan Bruno. Muita movimentação. Você vê o momento aí da queda que o Helder Bebê Monstro conseguiu aplicar no seu adversário. O Guilherme Carcaça. Muito forte o Helder Bebê Monstro. Você vê alguns momentos agora da trocação onde ele também conseguiu uma boa sequência de jab direto. Primeiro round muito movimentado. Com boas posições para ambos os atletas. Deu gosto de ver. Você vê mais um momento. Mais uma queda do Helder Bebê Monstro. Esse é o jogo dele. Quedar e ficar por cima no ground and pound. Você vê que ele consegue conectar socos limpos no rosto do seu adversário. Por isso dou 10 a 9 nesse primeiro round para o Helder Bebê Monstro. Mas muito bom esse combate. Certamente teremos um segundo round muito bom, Ivan Bruno. Está aí nosso Romano Arito comentando para você. Daqui a pouquinho tem as três lutas além do cinturão. Amanda Lemos e Caroline Cunha no peso para feminino. Bruno Capelosa e Sandro apagam a luz no cinturão. 100 quilos, peso galo. E Ciro Bad Boy Rodrigues encarando Eric Parrudo. Cinturão 70 quilos, peso leve ao Jungle Fight. Para você. Muita luta, muita trocação, muita finalização, muito nocaute. É o maior evento de MMA da América Latina. Que mais uma vez é abraçado pela cidade de São Paulo. Início do segundo round. Você acompanhando no canal de todos os esportes. É a movimentação tentando golpe na linha de cintura. Do Helder Bebê Monstro. Trabalha ali na combinação. Tentou ali a movimentação o Helder. Já avizou o corpo de esquerda. Tenta de novo a combinação. Colocou para baixo a luta. É, derrubou com uma certa facilidade agora. Talvez o Guilherme Carcaça já esteja sentindo um pouco o gás. Não voltou com aquele ímpeto do primeiro round. Aí tentou, olha só, colocou na guarda de novo. Mas o Helder vai tentando pressionar. Golpes curtos, olha aí, ó. Variando na linha de cintura e agora na cabeça. Tentou ali uns dois golpes curtos um pouquinho acima da linha de cintura. E agora vai tentando alguns golpes curtos na cabeça. Mas nesse momento tem os dois braços travados. Tentou de ombro aí, Ivan. Tentou de ombro, livrou ali o braço direito. Tentou mais alguns golpes. Olha só como ele laça ali com o braço esquerdo e o pescoço. Já desistiu ali daquela posição onde estava o braço no pescoço. Tenta alguns golpes curtinhos de novo, olha só. Variando o punho direito para o esquerdo, olha só. Mais um, hein. Uns três golpezinhos curtinhos para o esquerdo. Que a gente sabe que não são muito contundentes, mas incomodam e vão somando pontos. E é importantíssimo para esse round. Sem dúvida. Mais uma vez. Agora variando com o punho esquerdo. Continua ali. Está tentando sair para o braço direito do Helder Bebê Monstro, mas está bem esperto. Conseguiu tirar na hora certa, já passou a guarda e está tentando ir para as costas. Exatamente. Não deixou ali as costas o Guilherme Carcaça. Outra vez o Helder coloca o Guilherme para baixo. Colocou na guarda agora o Guilherme Carcaça. Trabalha golpes curtos com o punho direito. Agora com o ombro. Ombro direito dando ombradas para tentar dar uma machucada no seu aniversário. Agora o punho esquerdo. Vai variando. Mais uma vez o punho esquerdo. Esse é o jogo do Helder Bebê Monstro. A especialidade dele, ele derruba muito bem. Faz um ground and pound bem agressivo, contundente. Mas o Alessandro Souza interpretou como falta de movimentação e colocou os dois em pé. Falta de movimentação, falta de combatividade. Trabalha com o dedo de esquerda. Ali o Helder Bebê Monstro. Menos de 2 minutos e 20 para o final do segundo round. É o Bantz Sports levando a você o maior evento de MMA da América Latina. Chute agora na linha de cintura do Guilherme Carcaça. Chute baixo na resposta do Helder Bebê Monstro. Trabalha ali o golpe com o punho direito na altura da cintura. Tentou responder o Guilherme Carcaça, mas fugiu muito bem. Boa direita agora do Guilherme. Curtinha direita, mas entrou. Você vê que abaixo do olho direito do Guilherme Carcaça, já o rosto está bem magoado, Ivan Bruno. Exatamente, já está bem machucado. Não chega ainda, está sangrando, mas você vê ali uma vermelhidão danada. Tentou buscar no single leg, vai, botar, pra lá. Chupegou e colocou. Aplicou a queda, queda a molde, ou, Roma Laurito. É, o Helder Bebê Monstro, a gente vem falando desde o primeiro round, o atleta muito forte para a categoria. Consegue realmente botar na marra seus adversários no solo e esse é o jogo dele. Menos de um minuto e vinte. Você acompanhando no Bantosport, é o Jungle Fight 82 para você. E vai pressionando, olha só. O Helder Bebê Monstro vai colando ali o Guilherme Carcaça junto à grade. Vai trabalhando golpes curtinhos com o punho esquerdo e direito. Faz o giro, faz a movimentação, a cambalhotada do Guilherme Carcaça. Mas, mesmo assim, o momento tentando o giro da cambalhota, continuou grudado ali com o Helder Bebê Monstro no seu encalço, pressionando. É, o Guilherme Carcaça tem que tentar ficar de pé. Não adianta trocar chão com o Helder Bebê Monstro, que já mostrou que está bem esperto em relação aos ataques do Guilherme. E está bom para ele, então tem que mudar a estratégia. Por enquanto vai pontuando, vai vencendo esse segundo round. O Helder Bebê Monstro. Tentou o Guilherme Carcaça agora passar ali a perna esquerda para aplicar a queda, mas não conseguiu. Aí vai mantendo essa pressão, olha. Golpes agora na linha de cintura. Golpes curtos para se livrar dessa pegada. Olha só como ele abraça ali a nuca do Helder Bebê Monstro, o Guilherme Carcaça. Outra vez vai colocar. De novo, Double Leg pegou, colocou. Fez o Guilherme Carcaça ser um, está no chão. E agora sim, com as costas grudadas no chão, colado na grade. Deu algumas ombradas ali. Vai terminar o segundo round com vitória do Helder Bebê Monstro. Tem uma movimentação, está aí. Fim do segundo round. Guilherme Carcaça e Helder Bebê Monstro, Romã. E aí, nas suas contas, quem venceu esse segundo round, Romã? É, o Helder Bebê Monstro conseguiu impor completamente o seu jogo. É isso que ele sabe fazer. Ele gosta de grudar e derrubar seus adversários. E aí vai pontuando no ground and pound. Soube defender também todas as tentativas do Guilherme Carcaça, que procurou ter uma guarda ativa mesmo, estando por baixo. Tentou o triângulo, tentou o armlock. Mas o Helder Bebê Monstro, muito bem treinado, fez as defesas corretas e leva mais esse round. Na minha contagem, venceu o primeiro round, venceu o segundo round. Então, agora, nesse terceiro e último round, só o nocaute ou finalização interessa para o Guilherme Carcaça Miranda e para o Bruno. Vai participando o Deep Martini com a gente. Só lutão, matando a pau. Valeu, Deep. O Michael Silva, falando do nocaute, poder de punch. Incrível, sucesso em semente. Valeu, Michael. Grande abraço também para a Simone, ligada conosco. Para o Hilton, toda a galera da Patota ligada com a gente. O Alci. É isso aí, sangue no olho. Marcos Montanha, parabenizando a vitória do Marcos no confronto anterior. Vamos ao último e derradeiro round. Nas suas contas, Romã, quem está mandando bala? É, o Guilherme Carcaça está em desvantagem. Perdeu os dois rounds, tem que ir com tudo para cima. Tentar um nocaute, uma finalização. E o Helder Bebê Monstro já encontrou o caminho das pedras da vitória. Certamente, assim que puder, vai encurtar, agredar, levar seu adversário para o solo e pontuar no granopal. Entrou à esquerda e entrou o chute alto do Helder Bebê Monstro. Início do terceiro round, mais uma vez à direita. Passa no vazio agora. O Guilherme Carcaça tentou buscar da moleque e colocou para baixo de novo. E agora pressiona, agora aperta, agora sufoca. Veja ali como tenta se levar o Guilherme Carcaça. E a galera já não bota para dormir. No início você acompanhou a torcida gritando Bebê, 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 para o Helder Bebê Monstro. É, não ia dar em nada. O Alessandro Souza bem posicionado já fez questão de dar um stop. Campeão, levanta e bora para a luta. No Jungle Fight não tem luta amarrada. Existe essa determinação. E aí o árbitro central, vendo que a luta estava sem movimentação, já reposiciona os dois em pé. Entrou à direita, tentou ali a guarda alta, mas entrou à direita, não com muita força do Helder Bebê Monstro, mas sentiu ali o rosto do Guilherme Carcaça dar uma balançada. Agora é um bom negócio para o Guilherme Carcaça, que tem uma envergadura maior, tem que acreditar na sua trocação e tentar surpreender. Não, puxar para a guarda assim não. Aí, na minha visão, não ia. E aí só favorece o Helder Bebê Monstro, que por enquanto, olha só, vai golpeando. Era tudo que ele queria. Golpes curtos com o punho direito, tentou a joelhada, não entrou. Agora ele laça ali as costas e bota de novo a luta para baixo, buscou as costas. Grudou nas costas, já tenta girar ali o corpo do Guilherme Carcaça. Você acompanhando por esse ângulo toda a movimentação do Helder, aí outro ângulo de câmera para você. É o show de imagens do Bando Esportes para você não perder nenhum detalhe dos golpes, das lutas, das estratégias, do trabalho feito pelos dois lutadores. Aí colocou na guarda, nesse momento, o Guilherme Carcaça, o Alessandro Souza, a garota de interveio e reinicia a luta. Você ligado, acompanhando o Novanto Esportes. Bom negócio para o Guilherme Carcaça, mas também dá para ver que ele está muito desgastado fisicamente. Realmente acabou o gás. O Helder Bebê Monstro foi minando o gás do seu adversário. Agora mesmo em pé, onde o Guilherme Carcaça Miranda poderia ter uma vantagem, o gás não permite. E aí você vê, quando ele pressiona e agarra a nuca do Helder Bebê Monstro, ele fica com a cintura ali livre e ele vai trabalhando golpes curtinhos. Agora é a vez do Guilherme, tentar o single leg, botar a luta para baixo. Colou na grade agora o Helder. Vai tentar colocar, não conseguiu, o Helder se livrou bem. Ombrada ali do Guilherme Carcaça. Passa a esquerda no vazio. Responde bem o Helder. Responde bem o Helder. Vai na combinação agora. Golpes na linha de cintura. De novo na cabeça. Sequência de esquerda e direita. Mais uma vez o cruzadinho de esquerda. Passa no vazio outra vez o cruzadinho de esquerda. Do seu oponente, o Guilherme Carcaça. Que sente os golpes, hein? Já tá cansado de sentir o ataque do Helder Bebê Monstro, Romão. Sem dúvida, Ivan. A impressão que der é que se o Helder Bebê Monstro der uma apertada, pressionar um pouco mais, ele pode finalizar a luta. Você vê que agora ele vai tentando buscar a perna esquerda para colocar no single leg e colocar a luta para baixo. Vai tentar levantar o Alessandro Souza antes de interver. Até acho que foi o erro. Ele tentava levantar nesse momento o Guilherme Carcaça, mas segue a luta. Agora é a vez do Guilherme Carcaça no single leg e colocar a luta para baixo. Não sei se vai dar tempo para o Guilherme Carcaça pontuar. Já que também no segundo round e no terceiro, o Helder Bebê Monstro vem muito melhor. Tenta buscar ali a pressão, outra vez colocando a luta para baixo, mas não foi um bom negócio. É, ele tentou usar grade ali de apoio e empurrou com o pé na intenção de cair por cima, mas deu errado. Mais uma vez tá por baixo. Tá do jeito que o Helder Bebê Monstro queria, certamente leva esse round também. Tá com a vitória debaixo do braço. Aí vai trabalhando no ground and pound, golpes curtos. Aí outra vez, laça a nuca. Ali do Helder Bebê Monstro, o Guilherme Carcaça, para justamente evitar esses golpes. Um minuto, Romain. É, e o Alessandro Souza não quer saber de brincadeira. Já reposicionou os dois atletas no centro da Arena Jungle. Mais trocação, João Bruno. Agora trabalha à esquerda bem, o Guilherme Carcaça. Menos de um minuto. Vai o Helder. Responde o Guilherme. É mais uma luta para você ligado no Banco Sports. Acompanhando junto conosco é o peso meio médio. Categoria até 77 quilos. Menos de 40 segundos. Outra vez teremos a luta com decisão dos juízes, a decisão dos árbitros laterais. Trabalha o golpe curto, o diabizinho. O Helder Bebê Monstro agora sabe que é o vencedor. Então vai só cozinhando. Vai só esperando o Golgo no final. Os uppercuts. Agora o cruzadinho de esquerda. Responde o Guilherme. Outra vez os cruzados. Passa no vazio o golpe do Guilherme. O Guilherme é muito guerreiro. Agora nesse momento está sobrevivendo até o final do terceiro round. Segundo os sinais. O Helder vai para cima. O Guilherme responde. Os dois na trocação franca. Que luta alucinante no final. Que luta alucinante no final. Fim de papo, fim de luta. Chumbo trocado. Trocação intensa. Esse é o espetáculo que o MMA proporciona para você. Foi ali no chumbo trocado. Na trocação intensa. Alucinante, Romão. Isso é que a galera gosta de ver. O MMA na flor. No jeito, no estilo nave. E no sangue, Romão. É, a gente vê esse pinzinho de terceiro round. Alucinante. Chumbo trocado. O Helder bebê monstro com a luta na mão. Já tinha vencido os três rounds, mas não se forçou da trocação. Quis dar esse show para o público no finzinho. Poderia ter acontecido de tudo ali. Porque chumbo trocado, quer acertar o primeiro, o outro cai. Mas está de parabéns. E vamos ressaltar a raça do Guilherme Carcaça Miranda, que resistiu até o final. Fez uma frente. Fez uma frente, muito guerreiro. Voltar para a academia, cabeça erguida e bola para frente. Você acompanhando conosco aí os melhores momentos. Agora com o Marcos Braga, já com a papeleta nas mãos. Quem venceu esse confronto, Marcos Braga. Vamos agora ao resultado oficial de mais um combate nessa noite de Jungle Fight. Mais uma vez a decisão ficou com a arbitragem de mesa de Nauro Tosta, Wagner Túlio e João Emílio. 27 e 30, 27 e 30, 28 e 29. O tanto, decisão unânime. Vitória de Helder Bebê Monstro. Vitória de Helder Bebê Monstro na decisão dos juízes.